Dr. Claudio Paes, falamos sobre uma vítima. Sobre esse acidente, como foi? Essa vítima estava realizando um trabalho aqui na zona rural, um trabalho com tratores, com máquinas pesadas, e ele utilizava uma prancha. A prancha é um acessório que tem no veículo, que ele serve para poder carregar outros veículos, às vezes carrega caminhões, e ele tem um mecanismo hidráulico, mecânico, de levantar e baixar isso de uma forma, através do motor do próprio veículo. Como deu um problema, o proprietário da prancha foi tentar resolver de forma manual. Ele entrou entre as duas barras de ferro para tentar fazer com que funcionasse. No momento em que ele acionou o sistema, voltou a funcionar, só que não deu tempo para ele sair, e ele ficou esmagado entre duas barras de ferro. Então isso foi uma grande fatalidade, assim, às vezes a pessoa já conheceu o equipamento, acha que dá para resolver e coloca a vida em risco. Foram lesões gravíssimas, houve fratura exposta da perna, a nível do fêmur, da tíbia e da fíbula. Também houve um esmagamento de todo o tórax, uma grande lesão com a exposição do pulmão, do coração. Então foram lesões gravíssimas de esmagamento. É uma morte rápida por esmagamento, onde houve uma verdadeira explosão de todos os órgãos internos, tanto torácicos como abdominais. E ainda houve também um afundamento da área do crânio. Então a gente vê que foi um acidente e uma fatalidade, às vezes, por a pessoa querer resolver uma situação de uma forma, às vezes, sem procurar levar para uma pessoa especialista, para um mecânico e tudo. E com isso, esse cidadão trabalhando perdeu a vida. O nome do cidadão é Carlos Alves.